Olá pessoal tudo bem? Vou mostrar nesse vídeo como ocultar alguns canais que você não quer que apareça na busca na sua Smart TV Samsung. Então por exemplo aqui ó, a minha ela tem a Record aqui, daí aparece o 7.2 Aula Paraná, 7.3, 7.4, daí vai para o SBT. Então eu quero excluir esses canais que que eu não tenho interesse aqui, o 8.2, então são vários canais aí de aula que eu quero ocultar aqui para não ficar perdendo tempo aqui na hora que eu vou passar de canal. Então é bem simples, eu vou no menu aqui da TV, então aqui onde mesmo TV ao vivo eu venho aqui a lista de canais, dou um clique, vai aparecer a lista de canais, eu venho em editar canais, deixa eu subir aqui, lá editar canais, dou um ok, aqui vai aparecer todos os canais. Então o que que eu vou fazer? Eu vou marcar todos os que eu quero ocultar. Então eu quero ocultar aula, 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 rede videoeducação, KTV educação. Ó, tô selecionando todos os que eu não quero. O princípio é esses aqui, então eu vou vir aqui e vou em excluir. aí ó, então ele excluiu todos aqueles que eu marquei, agora não vai, não vai ficar aparecendo. Se no futuro eu quiser que eles apareçam de novo, é só fazer uma busca automática novamente, beleza? Aqui eu vou clicar em sair. Ó, então aqui vamos ver, ó, do 7.1 já foi para o 8, ele excluiu aqueles canais. Beleza? Valeu pessoal! Ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.